Oi, amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente! Tô dando continuação ao nosso domingo, né? Já teve a primeira parte desse vídeo, que foi na parte da manhã. A gente andou de lancha, foi conhecer piscinas naturais e também gravei um pouco do nosso almoço. Agora à tarde vamos passear de bugue, conhecer outras praias. Então eu vou estar gravando tudo pra vocês, tá bom? Acompanha aí. E é isso, gente! Já estamos indo agora. Eu coloquei esse colar agora, ó, que eu tava com azul. E troquei a pulseira também. E meu look de agora é esse, preto. Não é joia, só porque eu vou ter preto. Sai daí! Tu que é invejoso, que eu tomei banho primeiro, me vesti primeira. Ah, pô, eu comprei essa roupa primeiro. Eu acho que esse foi o meu look preferido, pra falar a verdade. Não é porque eu amo preto, né? Então, deve ser isso. Minha mãe tá ali, ó. Vai ela, Roberto e meu pai. E a gente vai nesse. É Zequias, Jennifer. Ei! O que é isso em chapéu, é? O sol tá quente, hein? É? É, câmera, né? Não, vende o normal. Tá, irmã. Tá muito em cima. Tem que ser prontado. É. Tá bom, deixa eu chegar. Tá sem apoio, o celular vai voar longe. É. Tá bom, deixa eu chegar. Eu vou chegar aqui. E você, tá? Aqui. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Oi, vamos? Oi, eu tenho meu outro biquí, mas já estou com vergonha e hoje eu vou chutar. E hoje eu vou chutar. Gente, é aqui o encontro do rio com o mar. Gente, viemos aqui agora na Ponte do Amor. Olha, tem a pontezinha aqui e o rio. Olha, gente, se quiser atravessar a Ponte... Gente, nossa última parada. Agora, gente, enfiamos a balanço. Daqui a gente vai pra casa. Olha só aquele pé de coco ali, que lindo, pra tirar foto. Pena que meu celular tá descarregado. A gente parou aqui em um restaurante, que é Beira Mar. Não sei se tu lembra... Eu não sei, é porque é muita gente. Aí eu, assim, eu vi, eu vi, assim. Nossa, que eu sou fã, não é demais, não é minha. Eu também estou chorando. Espera aí. Eu vou respirar, sabe? Aí, assim, eu estava acompanhando, aí vocês, quando vocês disseram assim, eu vinha para São José da Cora Grande, aí eu mandei uma mensagem no YouTube, aí eu até coloquei assim, eu disse, é, bem-vindo a São José, né, que eu já vi vocês aqui pelo YouTube, tudinho. Eu já vi a pessoa me gravando. Eu acho que a gente... Aí eu, eu ouvi esse comentário. Aí eu coloquei assim, meu nome é Josi, eu moro em São José da Cora Grande, é, é, moro perto da BR, eu não sei, quase na entrada de São José. Eu coloquei duas mensagens no mesmo tempo. É porque, é porque na realidade é muito, é muito escrita. Aí, assim, estamos muito felizes de conhecer, né? Amém. Você é inscrito do nosso canal. E, assim, eu coloquei... Sei não, foi tanta coisa que eu não estou mostrando. Eu estou, assim, vai, me conhecendo, ai, meu Deus, que eu sei que eu estou fria. A senhora conheceu pelo vídeo do turno, foi? A casa? Foi. Foi, assim, eu acompanho você desde a época que você começou a montar sua casa. Conhecei, assim, assim, eu comecei a acompanhar, de repente, quando você apareceu, você e sua África, você... Foi a dívida, foi a dívida. Foi a dívida. Foi a dívida, foi a dívida. Aí eu disse, e hoje eu vou acompanhar. Aí, pronto, eu comecei, comecei a gostar da sua luta, da sua, da sua... Você é uma guerreira, né? Sua família é uma bênção. Eu tenho parente que mora lá em Catende. É, não conheço Catende, mas eu tenho parente que mora lá. Claro, não, Catende. E foi agora há pouco, né? E você? Morar lá, em Zau. Ele foi na padaria lá. É, ela não conhece, não. Acho que ela não conhece, não. É só sei que... Mas padaria, né? Qual é o meu nome, né? É, não sei o nome da padaria. O nome dele é Israel. Israel. É, a Rissó que chama ele de Zau. Sabe? Eu acho que ele... Eu não sei se... Não. De lá, né? Não, ela já está aqui. É, ela está aqui. É, ela está aqui. É, ela está aqui.